Foi reconhecida hoje situação de emergência em quatro municípios. São eles, Alegre no Espírito Santo, Cachoeira de Pajou e Nova Porteirinha, em Minas Gerais, por causa da seca, e Itaqui, no Rio Grande do Sul, em decorrência das inundações. O reconhecimento foi feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil.